Faz o cruzamento aqui pro Mateuzinho, faz o domínio, Mateuzinho, dentro da grande área, segurou a bola, tocou aqui atrás pro Ian, bateu de primeira! Gol! É do Berlândia Esporte! Que golaço! E o Ian batendo de fora da área, a bola bateu no travessão e entrou! O Berlândia Esporte abrindo o placar aqui no CTN e no Periquito, o Berlândia tem um, o América tem zero, Zélias! O América vem em busca do empate! Luan, boa oportunidade, já tocou aqui atrás pro jogador que é o Renato! Luan! Gol! Gol! É do América Mineiro! Luan, camisa 7, empata o jogo aos 44 jogados do primeiro tempo! Luan recebendo um belo passe, entrou na grande área e bateu firme pra empatar o jogo! Agora o Berlândia Esporte tem um, a América também tem um, Zélias!